O Ministério do Meio Ambiente recebe até o dia 3 de junho projetos de apoio a iniciativas de combate à desertificação na região do Semiárido, que abrange os nove estados nordestinos, o norte de Minas Gerais e parte do Espírito Santo. Ao vivo, o repórter Paulo La Sálvia tem os detalhes. Boa noite, Paulo. Boa noite, Aldilay. Neste ano, o Ministério do Meio Ambiente está investindo 17 milhões de reais em projetos de combate à desertificação. Quem vai dar mais detalhes sobre o assunto é Francisco Campelo, do Ministério do Meio Ambiente. Diretor, o processo de desertificação não ocorre por conta da seca, sim pelo uso inadequado dos recursos naturais. Essa chamada pública está selecionando projetos que vão atuar nesses nove estados do nordeste e no norte do Espírito Santo e no norte de Minas Gerais. Como vão funcionar esses projetos? Boa noite. Bom, esse edital é parte de uma estratégia do Ministério do Meio Ambiente para ter uma ação de fortalecimento financeiro a projetos de convivência com a Semiáridez que permitam que o homem possa fazer uso do recurso sem degradar. Como você bem falou, a desertificação é exatamente uma forma inadequada de gestão de recursos naturais nesses espaços semelhados. Então, esses projetos, eles vêm nesse contexto apoiando iniciativas de boas práticas de manejo dos recursos naturais para promover segurança hídrica, energética e alimentar para as populações e comunidades que estão nesses ambientes. Quem pode enviar os projetos para concorrer junto ao Ministério do Meio Ambiente? Veja, os recursos do Fundo Clima, eles têm vários direcionamentos, dialogam com vários atores, desde os governos estaduais, que são os coordenadores dos programas de combate à certificação no ambiente dos estados, municípios, ONGs, instituições de pesquisas e pequenas associações. Nesse momento, o ex-edital, ele é direcionado para pequenos projetos e ele pode, assim, podem se candidatar, desde as pequenas associações a instituições sem fins lucrativos. Esses projetos vão ser colocados em prática neste ano? Esses projetos, eles já entram, já passam a ser executados a partir de julho. Como é uma chamada pequena, essa pequena, essa primeira chamada, ela rapidamente será selecionada e já entra em implementação a partir de julho. Os recursos maiores do Fundo Clima, eles devem começar um processo de seleção já no segundo semestre. Muito obrigado pela entrevista.